Sim, vós. Esta é vós. Daniel, porquê é que as pessoas carregam com mais força nos botões do comando quando as pilhas estão fracas? Porque são burras. Não tem uma justificação melhor? Tenho, vós, porque é para fazer mais contacto. Porque as pilhas estão fracas, é para ver se faz mais contacto. E acha que isso funciona? Acho que não. Eu também acho. Estou? Estou, vós, diga. Diga. Eu acho que não, vós. Acha? Acho. Tenho certeza? Tenho. Não. Não? Acha? Agora está uma gusá, vós. Negativo? Não, é assim, as pessoas, se fizer mais força no comando, claro que aquilo às vezes dá. Mas eu acho que não tem a ver com a força do comando, tem a ver se o comando está longe ou não da televisão. Daniel, hoje sinto-me particularmente generoso. Vou aceitar a sua resposta como boa. 500 euros serão depositados na sua conta. Muito obrigado, vós. É tudo. Por agora. Obrigado. Nenhum teorito. O que é que disse isso? Uh, eu nem vejo. Nem vejo. Daniel, agarra lá lá. Eu tenho menos de ninguém. Vai lá. Está, está. Está. Está, está. Estão dando. Está, está. Sim, vós. Esta é a vós. Liliana, a vós hoje sente-se particularmente generosa. Diga-me, mas tem que ser criativa. Porquê é que uma pizza, que é redonda, vem numa caixa quadrada? Então vós, porque quem inventou a pizza, queria que a pizza fosse quadrada, mas nas pizzarias há sempre muitos ratos, comem as cantas, as pizzas, e acabam por vir redondas. Que resposta tão ridícula! No entanto, como hoje é dia de decorações natalícias na Casa dos Segredos, mil euros serão depositados na sua conta. É, 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 obrigada. É tudo por agora. Sim, mil euros. Qual era a pergunta? Chiquiriquitu, chiquiriquitu, chiquiriquitu. Porquê que as pizzas são redondas? Olha, sei lá, eu porque não elas são redondas. Tocinho. Esta é a voz. Pedro. E eu sou o Pedro, diga. Se o lápis número 2 é o mais vendido, porquê é que ele continua a ser chamado número 2? É por causa do carvão que é feito o material onde escreve o lápis, por causa de qualquer coisa relacionada com isso. Tem a ver com o carvão? Sim. E o número 2? O número 2 é esse, é o número do lápis, porque acho que há o 1, o 2, o 3 e o 4. Então porquê que chamam o número 2 ao que é mais vendido? Não lhe deviam chamar o número 2? Porque é o mais comum, se calhar é o mais usado. E porquê que o usam tanto, se ele é o 2, em vez de ser o 1? Mas é por causa disso que ele disse, é por causa do... É por causa do carvão? Sim. Tem mais ou menos carvão que o número 1? Pois, pode ser isso, pode desenhar o traço mais grosso ou mais fino. Que falta de graça. Ah! Porque hoje estou bem disposto, 500 euros serão depositados na sua conta. Mas qual é a resposta? A resposta não existe, é tudo por agora. Ah, está bem, tchau. Porquê que o lápis do número 2 é o mais vendido e que o mesmo assim continua a ser o número 2? E até por causa do carvão. Sim, vós. Esta é vós. Elizabeth, qual era o nome do Capitão Gancho antes de ter o gancho? Capitão Gancho? Não sei, então é de ser isso. Porquê que haviam de lhe chamar Gancho se ele não tinha nenhum? Ah, vós. Então o que é que ele tinha? Uma mão, seguramente. Ah, vós, ele sempre foi Capitão Gancho a vida toda. Tem a certeza? Tenho. Lembra-se disso? Não. Pois, também não me parece. Elizabeth. Diga. É tudo, por agora. Vós, e dinheiro? O que quer, diga-me. Faça lá outra pergunta. Não faço, mas faça-me uma proposta indecente e dou-lhe mil euros. Diga. Faça-me uma proposta indecente e dou-lhe mil euros. Em cento e dois mil euros? Indecente. Uma boa proposta. O que é que está disponível para fazer por mil euros? O que a vós quiser. Não, negativo. O que é que faz? Rebolo nesta relba toda. Então rebola. É tudo. Por agora. Ok. Que os ratos comem-se. Das pizzas. Vou ver que se sinto. Dou-lhe mil paus, Bela. Juro. Já está. Esta é a vós. Elizabeth, mil euros serão depositados na sua conta. Yeah. Eu vou ver que se sinto.